Boa noite, a paz do senhor Jesus pra você, está começando aqui na página da Faculdade Refidim, mais uma live, essa live acontece todas as quartas e todas as quintas-feiras aqui no perfil do Facebook da Faculdade Refidim e hoje é mais um dia aqui de transmissão ao vivo, onde nós temos um convidado pra gente nos falar sobre um tema de grande interesse pra você que está aí nos acompanhando e lembrando que uma vez por mês nós temos aqui uma live que é dedicada à história do pentecostalismo no Brasil e a história das Assembleias de Deus e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que teve um destaque fundamental nas primeiras décadas das Assembleias de Deus no Brasil, que é a imprensa, mais propriamente, os jornais. Hoje os jornais nas Assembleias de Deus não têm todo o impacto que tiveram no passado, mas foram ferramentas assim fundamentais no início da igreja e é o tema que nós estaremos discutindo hoje. Então seja bem-vindo a você que está nos acompanhando, quero mandar aqui o meu abraço pra todos os professores da Faculdade Refidim, os nossos alunos que já estão participando, que já estão se conectando, os alunos do curso de bacharelado em teologia da Faculdade Refidim e a todos os interessados em tema que é trazido aqui nas lives, os temas que são trazidos aí na live e especialmente os temas que envolvem a história e a nossa live que nós fazemos aqui uma vez por mês. Mas antes de começarmos aqui a nossa live, trazer aqui também o Mário Sérgio, que sempre está conosco todos os meses nessa transmissão, eu quero falar rapidamente com você sobre a Faculdade Refidim, a Faculdade Refidim é uma instituição de ensino superior, tem os cursos reconhecidos pelo MEC, está sediada na cidade de Joinville, em Santa Catarina, mas oferece aí um curso de graduação em teologia à distância, significa que você de todo o país pode se matricular no curso da Faculdade Refidim, pode ser aluno da Faculdade Refidim e inclusive essa é uma época importante para você que tem esse desejo. Você que no ano de 2021 colocou aí o propósito no seu coração de se matricular na teologia, agora é a oportunidade, estão abertas as inscrições para o vestibular 2021 da Faculdade Refidim. Então você que tem o interesse de se matricular, de estudar, entre lá no site da Faculdade Refidim, procure as informações sobre o vestibular e você vai perceber como vai ser muito bom você estar matriculado neste curso. Eu falo por experiência própria, estou fazendo também o bacharelado em teologia lá na Faculdade Refidim e vale a pena. Então você que tem esse interesse de se matricular, entre lá no site da Faculdade Refidim, lá tem todos os detalhes para que você se inscreva no vestibular e se torne um aluno aí do curso de bacharelado em teologia da Faculdade Refidim. Além do curso de teologia, a Faculdade Refidim oferece também vários cursos livres. Para você que já tem aí o bacharelado em teologia ou não, não importa, você pode fazer os cursos de extensão, os cursos livres que são oferecidos pela Faculdade Refidim. Temos aqui, por exemplo, o curso Métodos de Estudo da Bíblia, um curso que a faculdade está lançando agora. Também tem um curso que é um curso gratuito, Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. Outro curso que nós destacamos é o curso Pregação Relevante. Enfim, são apenas alguns que nós estamos aqui destacando para você, mas se você entrar lá no site da loja.faculdaderefidim.edu.br, você encontra a relação completa de cursos que são oferecidos, inclusive este, que tem tudo a ver com o tema da nossa live, História e Teologia do Pentecostalismo. Então, marque aí loja.faculdaderefidim.edu.br e se informem sobre os cursos que são oferecidos, vai ser muito bom ter você fazendo os cursos oferecidos pela Faculdade Refidim. Muito bem, e agora eu gostaria, então, de chamar aqui para participar da live os nossos convidados. Na realidade, o nosso convidado, todos os meses, nós temos a presença aqui do professor Mário Sérgio Santana, que coordena conosco esta live mensal da história da igreja. É o Mário Sérgio, para quem não conhece, ele é editor do blog Memórias das Assembleias de Deus. Começou apenas com o blog, mas hoje já tem o perfil no Instagram, tem um mega grupo lá no Facebook, e sempre várias informações aí sobre a história das Assembleias de Deus sendo divulgadas. Então, aproveito também aqui o espaço, você que quer conhecer mais sobre a história das Assembleias de Deus, o nosso blog Memórias das Assembleias de Deus tem um rico repertório aí para você. Mário, então, oportunidade é contigo, depois nós apresentamos também o nosso convidado de hoje, que está lá em Manaus. Mas primeiro, palavra aí com o Mário Sérgio. Opa, paz do senhor, meus irmãos, a paz do senhor Maxwell, a paz do senhor Daniel, a paz a todos os nossos telespectadores, acompanhantes desta live, internautas que estão nos acompanhando, dão esse prazer. Fico muito feliz de estar convosco novamente e poder aqui, no tom de bate-papo, conversar com o Daniel e saber aí o que ele tem dessa sua tese, o que ele pode nos apresentar e o que nós podemos conhecer e aprofundar nesse debate tão rico. Estou muito feliz, é a última live do ano, o ano foi muito difícil para todos nós, muito triste em muitos sentidos, mas eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando ricamente durante esses minutos. Muito bem, antes de passar aqui a palavra também ao Daniel, quero já mandar um abraço para o professor Valdinei Ramos Gandra, coordenador do curso de Teologia, está lá nos acompanhando, está mandando um abraço aqui para o Daniel, para o Mário Sérgio, e também registra aqui os alunos que já estão participando, o Joel já está lá na audiência nos acompanhando, a Débora, temos aqui também a Karina Rafaela, o Lucas, um abraço para todos os alunos que já estamos acompanhando. E agora, com muita alegria, eu gostaria de apresentar o doutor Daniel, Daniel Barros de Lima, ele, com muita alegria, aceitou o nosso convite de estar falando um pouco sobre suas pesquisas na área de História das Assembleias de Deus, o Daniel, ele é doutor em Teologia pela Este, lá de São Leopoldo, ele fez uma tese de doutorado na área de concentração de religião e educação, ele é mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas, também possui licenciatura plena em História, especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Newton Lins, ele também é bacharel em Ciências Teológicas pela Faculdade Boas Novas, e é também membro do GT Mundos do Trabalho, ele é associado da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU. É uma satisfação, é uma alegria poder receber o Daniel, que também é professor da Faculdade Boas Novas, e que fala conosco lá de Manaus, terra muito boa, terra muito agradável, e é uma satisfação receber aqui o doutor Daniel conosco. Daniel, a palavra é contigo. Uma boa noite a todos e a todas, e a parte do Senhor Jesus Cristo também, a todos vocês e a todas vocês que nos acompanham essa noite. Como eu não poderia aceitar esse convite, amigo, meu amigo Maxwell. Eu fiquei muito feliz, e quando vi as duas personalidades das quais eu participaria, eu realmente fiquei muito, muito honrado. Primeiro, o sentimento de gratidão, tá? O Maxwell falou com essa alegria toda sobre Manaus, porque esteve aqui em 2017, foi muito bom, apresentando a tese dele, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço, gente, a oportunidade de estar nesse tempo aqui com vocês. Estou à disposição. Muito bem. Inclusive, aí é uma hora antes, né, Daniel? É, 19h10 agora aqui. Eu estou de São Paulo, o Maricel está lá de Santa Catarina, Daniel está de Manaus, em três lugares diferentes aí do país, e o Daniel com uma hora a menos. E nós convidamos aqui o Daniel, então, para falar sobre o tema Os Jornais como Representação da Fé Pentecostal. Porque a tese de doutorado do Daniel, que ele defendeu no começo agora de 2020, o tema da tese foi Primórdios da Doutrina Pentecostal da Imprensa, representações de fé e de práticas dos jornais da Assembleia de Deus entre 1919 e 1933. Então, o Daniel, ele é um especialista na história das Assembleias de Deus, e dentro aí da sua especialidade, ele pesquisou sobre os jornais na história das Assembleias de Deus, né? Então, esse é o assunto que nós estaremos discutindo. Lembra a todos que estão nos acompanhando, vocês podem mandar aí as suas perguntas no chat, e, havendo tempo, a gente coloca aqui no debate também as perguntas. Então, eu queria passar aqui para o Mário Sérgio, que vai iniciar, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pois bem, Daniel, primeira pergunta. Eu acredito que vai ser uma pergunta com três questões. Mas é o seguinte, diante de tal tema que você escolheu sobre a imprensa, gostaria de perguntar, eu creio que os internautas têm essa interrogação, né? Essa curiosidade. Primeiro, desde quando você é assembleiano, né? Desde quando você é assembleiano, e quando surgiu na tua mente, no teu coração, pesquisar esse tema? E outra questão também, muito importante, as fontes. Vejo que você foi ver as práticas nos jornais da Assembleia de Deus. Quais foram as tuas fontes? As tuas referências bibliográficas também? Vai lá. Então, gente, respondendo a primeira pergunta, Mário Sérgio, a gente iniciou a nossa relação com a pesquisa. Eu acho que é impossível a gente não ter relação com o tema pesquisado, né? Eu não diria desde quando eu sou assembleiano, mas desde quando eu tenho formação pentecostal, né? Então, nascido em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, por ocasião dos meus pais estarem, à época, estudando o seminário teológico para serem pastores aí em Minas Gerais, numa igreja chamada IDPB, que é a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Então, a gente já nasceu sob o fogo do Espírito, né? E a relação de vivência e de fé foi toda nessa relação de doutrina pentecostal e de assimilação do mundo sob a ótica, sob a visão de mundo pentecostal. Muitos anos depois, já em Manaus, a minha aproximação com a Assembleia de Deus se deu desde a adolescência, por conta da música. Eu toco, né? Toco desde criança na igreja e acabamos ali tendo uma relação. Mas, por ocasião do casamento, em 2002, que a minha esposa, essa sim, a família dela chegou quase com Gunnar Vingre e Daniel Berg aqui no Brasil. Mandar um abraço para a minha família, para a minha esposa, para a minha filha e para toda a família que é raiz assembleiana. Então, a gente se aproximou, evidentemente, por conta do chamado que a gente ocupava enquanto professor. e a Assembleia de Deus passou a fazer parte da minha vida desde os anos 2000 aí, mais diretamente. E aí, pessoal, a gente, como eu poderia responder sendo mais objetivo? Nos anos, logo no início do ano, dos anos 2000, a gente fez o curso de teologia. Eu sou aluno egresso da Faculdade Boas Novas e de sua primeira turma. Então, gostaria de fazer essa ressalva aqui, essa lembrança e logo depois eu fui fazer o curso de História. Vi na relação da teologia com a história algo, como diz o nosso amigo Gideon Alencar, Maxwell, visceral, né? Entre teologia e história, as interfaces que se retroalimentam nessa relação e fiz o mestrado, me interessei muito no início dos anos 10, dos anos 2010, para pesquisar a história da nossa região amazônica, muito mais no sentido daquilo que formou em sua base o trabalho na nossa região amazônica, a sua formação social, econômica, cultural, que foi o tema do seringueiro, da borracha, acredito que vocês tenham essa noção como historiadores que são e a partir daí nesse campo de pesquisa descobri um campo, um arcabouço absolutamente profícuo que são os jornais enquanto fonte. Então, desenvolvi uma pesquisa sobre representações das práticas e do fazer do trabalho do seringueiro na imprensa amazonense de 1890 a 1920, onde a gente consegue mapear esse ambiente de imprensa próprio, tendo na imprensa principal e primordial fonte de pesquisa e depois dessa relação de pesquisa do trabalhador amazonense nesse período, eu apliquei essa mesma metodologia para entender então a fé pentecostal que curiosamente elas se tocam aí no final dos anos 10 de 1910 não 2010 né 1910 está acontecendo a grande crise da borracha na região amazônica e dentre tantas agências ou propriamente lugares em que aquela torrente humana de trabalhadores que saía do interior do estado para a cidade porque estavam empobrecidos e falidos uma das agências mais acolhedoras à época dessa crise psíquica né que atingiu essas pessoas à época que foi a Assembleia de Deus aqui que estava quer dizer 1918 né a Assembleia de Deus estava nascendo aqui então muitos muitas das fileiras da Assembleia de Deus dos seus tempos dos anos 20 foram formados por trabalhadores nordestinos ou caboclos amazonenses que tinham uma relação direta com o trabalho na nossa região então aí eu tentei sintetizar muita coisa em poucas palavras para também ouvir vocês aí mas eu acredito que é essa essa a resposta à primeira pergunta né então a pesquisa se mostrou extremamente possível quando eu vi que o movimento pentecostal sete anos depois de ter sido sete, oito anos depois de ter sido instaurado instalado no Brasil possuía uma imprensa própria eu posso chamar dessa forma que é um primeiro jornalzinho primeiro há um movimento ali de um jornal voz da verdade que saiu ali vocês sabem disso nos primeiros meses ali de 1918 17 e um ano depois ou dois em 1919 saiu o Boa Semente e aí meu amigo nós se eu se a imprensa amazonense foi arcabouço né de uma fonte profícua para pesquisa no mestrado imaginem o que poderia ser as fontes que a minha opinião amigos é muito pouco ainda exploradas no ambiente histórico pentecostal né ou acadêmico pentecostal elas são utilizadas secundariamente incidentalmente mas nunca como fonte primordial de pesquisa e aí eu passei a fazer um inventário uma investigação quando no ano de 2015 eu encontrei eu tenho até uma foto aqui para mostrar eu posso compartilhar aqui o o Maxwell eu creio que sim vamos lá eu tenho até uma foto aqui para mostrar que na verdade foi um é a parte da pesquisa que que mais eu eu preciso falar antes de falar de alguns resultados né eu acho que está aparecendo aí para você não sei será que está sim já lancei aqui já está na tela principal ok então essa essa imagem aqui do lado eu acho que correu para a tela principal deixa eu só passar porque foi uma uma composição que eu fiz aqui na época da defesa da da dissertação da tese melhor dizendo da qualificação da tese deixa eu essas coisas acontecem ao vivo né mas deixa eu chegar lá onde eu quero chegar não é bom porque vai aumentando a nossa expectativa a gente vai vendo as informações indo subindo vai criando a expectativa faz parte então quando eu falo de metodologia é claro que a pesquisa prioritariamente é documental Mário Sérgio e eu não abriria mão em hipótese alguma das pesquisas das últimas pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos anos do ponto de vista bibliográfico né Gideon Alencar Marina você mesmo Maxwell é citado na nossa tese eu não posso deixar de passar a oportunidade de agradecer você Mário Sérgio que no começo dessa pesquisa a gente trocou ideias pelo Facebook você foi me enviando o que tinha porque ele também pra quem não sabe Mário Sérgio tem muito material tem muita fonte e a gente foi agregando e o o o o grande cerne da pesquisa foi um belo dia eu estar na nossa biblioteca da nossa nossa primeira biblioteca que hoje nós já temos uma maior que é essa foto que está aparecendo ali pra vocês eu estou meio que querendo fazer um selfie não sei se vocês sabiam mas selfie de historiador enquanto está no arquivo é assim que se faz então eu acabei eu tinha acabado de encontrar essa esse livro que alguém parece-me que é o que foi registrado pela biblioteca a filha uma das filhas do pastoral Sebias Pereira Vasconcelos é organizou alguns jornais nesse nesse anuário aí nesse livro né e dessa forma estava lá no fundo do baú ali um material quase que escondido honestamente falando com aquele fervor pentecostal meus amigos quando eu vi esse livro esses números de 1919 até 1930 eu lagrimei eu lagrimei porque eu estava encontrando um tesouro e por si só já se constatou um tesouro quando eu descobri que nem a Relep tinha alguns números desse jornal então a Faculdade Boas Novas nem a Relep que quando eu falo a Relep porque e nem mesmo a CPAD então é importante dizer nem a Relep que é a rede de estudos de estudos pentecostais da América Latina e nem a CPAD tinha alguns números desse jornal agora o que a gente faz com esse jornal o historiador ele não torna a fonte seu monopólio em hipótese alguma então nós digitalizamos esse 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 jornal e fizemos correr aos quatro cantos né mandamos pro Rio de Janeiro mandamos pro pro Pará mandamos pra pra própria Relep hospedar os números que não tinham então é isso isso foi uma grande descoberta que que eu passei a considerar a pedra de toque da pesquisa ter jornais que ninguém tinha acessado ainda em cem anos tanto é que os jornais estavam quase se desfazendo nesse livro então a gente fez um trabalho de digitalização salvamos a história meus amigos Daniel só pro pode interromper só pro telespectador aí que está acompanhando né os jornais então que você acompanhou foram as edições do Boa Semente do Boa Semente ele circulou entre 1919 e 1930 foi isso então você encontrou aí edições de quase aí 90 80 90 anos é isso exatamente meu amigo e não que todos esses números fossem achados inéditos mas a pesquisa demonstrou que alguns números ninguém tinha nós tínhamos né então foi aí a gente começou a mapear esses jornais a criar um procedimento de análise desses jornais que a própria metodologia da pesquisa documental e da pesquisa por meio dos jornais que lá que a Tânia Regina de Luca fala né naquele clássico texto a pesquisa por aqui ó a pesquisa dos nos e por meio dos periódicos né foi minha professora Tânia Regina de Luca que privilégio você tem é então essa essa linha metodológica de analisar a materialidade analisar o conteúdo e os idealizadores nos acompanhou em todo o processo é claro que quando se constatou que havia muita coisa chegou aquele momento de a gente ir definindo por isso que eu tô aqui aproveitando a oportunidade pra dizer que quem tá assistindo pesquise esses jornais é fonte primária valiosíssima inexplorada ainda no campo da pesquisa acadêmica pentecostal embora seja uma fonte considerada por assim dizer institucional e oficial ou oficiosa da Assembleia de Deus há várias lacunas ali que podem ser percebidas até mesmo dentro daquilo que não é dito porque é muito importante a gente analisar o conteúdo não só pelo que se diz mas pelo que se não diz o campo das representações que é um conceito de análise da história cultural da chamada história de Roger Chartier traz essa desde a época do mestrado eu já vinha alimentando essa proficuidade desse campo das representações porque o real é impossível meus amigos o real é impossível o que nós vamos fazer é reunir os fragmentos os fios os rastros que possam configurar as representações as sombras de uma realidade que não existe mais que é o que a própria Pés Avento também diz e chama de presentificação de um passado que é ausente então esses cacos esses elementos que os jornais potencializaram serviram e muito para que uma pesquisa a partir dos jornais então é muito importante dizer que a fonte prioritária toda a nossa análise ela parte a partir do que os jornais diz agora ela não é em hipótese alguma um registro seco absoluto fechado da realidade ela como toda imprensa ela é produto e produtora de sentidos né a imprensa ela vai construir uma realidade com tudo isso nos acompanhou nesse processo de formulação da pesquisa e agora bem eu dou uma pausa aqui porque senão eu vou ficar falando 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 e vocês não vão arguir com alguma coisa a mais a gente tem uma pergunta Daniel do Marcos o Marcos ele é pesquisador também da história assembleana está fazendo o doutorado dele na área de história está fazendo uma pesquisa também que envolve o trabalho com jornais ele está perguntando como esses números são disponibilizados então nós assim que nós digitalizamos as primeiras pessoas que puderam ter acesso foram os nossos alunos aqui na Faculdade Boas Novas nós disponibilizamos rapidamente esse 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 arquivo esse pesado arquivo como um todo depois eu fiz o trabalho de extrair dos PDFs digitalizados por número e fazer correr em todos os nossos amigos aqui mas eu me lembro muito bem que mandei para o Relep mandei para e os números os números que eu estava aqui enfatizando devem estar já no site da Relep se não estiver eu dou aí o nosso contato para que isso possa ser disponibilizado para todos sem problema algum posso colocar aí a nossa nosso e-mail também compartilhar em drives nós fizemos muitas trocas nesse sentido é vale a pena consultar lá os 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 jornais isso é assim muito importante né porque às vezes existem pessoas que fazem a pesquisa né e entendem que são os donos da fonte né das fontes as fontes são minhas são as que eu achei e o que eu acho assim fabuloso entre a rede de tantas pessoas que pesquisam a história assembleana a história pentecostal é essa essa perspectiva de compartilhar né as fontes compartilhar os nossos achados e eu acho que isso é fundamental e contribui né para essa construção da história do movimento pentecostal e construção da história assembleana eu tenho aqui uma pergunta Daniel é você está falando aí sobre esses achados como foi ir atrás aí dos do Boa Semente e é o que você falou né a gente não tem acesso ao passado historiador não e ninguém né logicamente consegue voltar ao passado o acesso que a gente tem ao passado é por conta das fontes né por conta dos vestígios aí que foram deixados e o acesso que você teve foi principalmente por meio dessas fontes por meio dos jornais e a minha pergunta é o seguinte o que representavam os jornais o jornal Boa Semente depois do jornal Mensageiro da Paz para a igreja no início do século né porque eu tenho essa impressão de que a imprensa escrita tinha um peso no começo da história da igreja pentecostal no Brasil da Assembleia de Deus especificamente tinha um peso que é um peso diferente que a gente tem hoje né embora hoje você tenha jornais grandes com uma formatação com vários recursos enfim uma circulação ampla no entanto parece-me que o peso que essas publicações tinham no início da igreja era um peso diferente do que tem hoje então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso que representavam os jornais no início da Assembleia de Deus no Brasil eu vou tirar aqui um pouquinho então que eu tenho uma outra tela para mostrar daqui a pouquinho vou pedir licença aqui se você puder tirar até para eu ter contato mais visual aqui com vocês o jornal no início dos anos 10 e 20 representava vanguarda ainda mais por se tratando de um grupo religioso todos os jornais é necessário dizer que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais em miúdos acho que vai dar tempo para eu mostrar as demandas as quais essas fontes elas nos inquietaram de tal modo que sempre usando a metodologia e a primazia do jornal elas desvelaram quer dizer elas propiciaram mas se eu fosse honestamente de falar o Mário Sérgio e Maxwell e os demais que estão acompanhando é fonte para mais de 10 teses para mais de 10 pesquisas é muito eu tive que em alguns momentos porque tudo me chamava atenção só que a gente tem tempo né Maxwell para terminar a pesquisa não dava para ir lá para o outro lado e aí eu tive que criar um norte é isso que eu queria mostrar daqui a pouquinho qual foi o norte de pesquisa onde nós o que nós tratamos até mesmo não presunçosamente falando hipótese alguma de um modo inédito no campo da pesquisa com os jornais é isso que eu queria mostrar daqui a pouquinho para vocês então é a o meu locus quer dizer o meu o meu locus a minha a minha posição espacial no coração da Amazônia para mim também foi um foi um privilégio né fomos a Belém tivemos contato com com fontes que amigos assembleianos da Igreja Mãe em Belém nos enviavam a própria próprio museu né o próprio SEMP lá do Rio de Janeiro e a Assembleia de Deus estava no meio desse período fazendo 100 anos em Manaus não havia uma história escrita veja só a importância da pesquisa para o campo acadêmico e para a preservação da memória da Igreja a Assembleia de Deus em Manaus ela ela não tinha uma história documentada é desde os seus primórdios algo tinha algo que não se considera uma pesquisa acadêmica entende que eu estou falando quer dizer era algo incipiente era um um livro que foi escrito com base ainda em testemunhos orais com com falas da década de 30 40 que foram preservadas mas a coisa tanto que desorganizada nós conseguimos no meio desse período de comemorações dos 100 anos fazer aquele evento Maxwell que você esteve aqui de confluência ali de fé pentecostal e reforma protestante também lançaram um livro que a Igreja pudesse ler a sua história poder colocar essas fontes criar uma revista de escola dominical que pudesse servir a Igreja também servir ao membro comum ao membro que não vai ter espaço e nem tempo muitas vezes de ler uma pesquisa de 300 páginas mas que ele pudesse entender a preservação da memória por esses achados e o que a gente vai descobrir nesse entorno de informações que o jornal era embora grande parte da população fosse analfabeta e ironicamente isso é mais uma questão a se investigar o jornal fazia parte da relação que o crente possuía de ir à igreja quer dizer eu não levo a Bíblia para a igreja só eu levo o jornal para a igreja porque alguém vai ler para mim alguém vai me informar o que está lá né alguém o jornal ele tem essa importância e é bem verdade que vocês ainda sabem que de 19 a 23 ou 22 meados de 22 o jornal não tem periodicidade mas ele é reafirmado no calor de uma de um contexto que todo mundo tem jornal e um dos tópicos da pesquisa também fala sobre presbiterianos batistas metodistas ok católicos a gente investigou os jornais dessas imprensas evangélicas para entender o que que eles diziam sobre esse movimento chamado seita pentecostista né o famoso artigo do Manuel João o reverendo Manuel João Ferreira se eu não me engano esse é o sobrenome dele uma sequência de 13 artigos do jornal estandarte lá da presbiteriana foram 13 semanas ininterruptas quer dizer enquanto o pentecostal cara passava às vezes 3, 4, 6 meses sem publicar um número os caras conseguiam publicar 13 números em 13 semanas seguidas para destruir o movimento pentecostal quer dizer em cada número deles ele tinha uma apologética lá uma hermenêutica um exegese para destruir então isso também foi interesse quer dizer como é que pode esses membros comuns que aparentemente não tinham educação formal eram a sua maioria analfabetos faziam do jornal que é um elemento absolutamente moderno para o seu tempo uma arma também de defesa contra todos os ataques que sofriam vocês sabem disso na década de 20 somente a partir de 1923 quando Samuel Nistro assume as máquinas e o poder institucional já ganha força ganha poder e estrutura é que o jornal vai possuir periodicidade de todo mês sair mas esse período de 19 a 23 é muito emblemático na pesquisa porque mostra uma igreja que está tentando sobreviver ao cenário ou à arena jornalística praticamente indefensável de maneira praticamente indefensável então o jornal representou também o peso simbólico que a Bíblia Sagrada tinha por assim dizer para quem está carregando a Bíblia que vai ao tempo histórias meus amigos aqui que vocês não imaginam de beira do rio de rios e de garapés e de pessoas que estavam atravessando rios indo para comunidades com um jornalzinho na mão então isso é sugêneres na história sabe porque não sei se vocês sabiam o interior do estado do Amazonas é totalmente outro é um complexo que não tem nenhum outro interior de nenhum outro estado brasileiro as defasagens as disparidades com a capital não se vê em nenhum outro estado do Brasil até hoje isso é assim agora existe um complexo de razões que a gente poderia enumerar aqui do porquê que isso existe é claro que passados 100 anos os municípios do Amazonas mais próximos a Manaus tiveram algum desenvolvimento na sua infraestrutura social econômica etc e tal mas esse pentecostalismo que se espalha no interior da Amazônia é uma coisa assim que é um campo ainda inexplorado de pesquisa só vindo aqui quem está em Santa Catarina ou em São Paulo para ver maravilha e de fato são coisas assim muito interessantes primeiro esse trabalho com os jornais e você falando do que representava o jornal nesse momento inclusive o mensageiro da paz durante algum tempo ele era apelidado de um evangelista silencioso o jornal cumprir essa função nós encontramos na página professor silencioso e o Boa Semente já falava isso também já falava isso professor silencioso e nós temos aqui também o comentário do Josias o Josias também é pesquisador do movimento assembleiano recentemente descendeu a sua dissertação de mestrado lá na PUC e falou sobre as assembleias de Deus no período da ditadura militar e ele usou também o mensageiro da paz como fonte uma das fontes que ele usou e ele falou aí doutor Daniel tem razão na minha pesquisa quase enlouqueci de tanta informação do mensageiro da paz a seleção dos recortes são essenciais o mensageiro da paz vai ter periodicidade quinzenal a partir de 30 31 em quinzenal então ele vai ter uma materialidade muito mais extensa e maior o tamanho da página é maior o número de páginas são maiores as colunas então há um trabalho aqui em 1930 muito mais complexo por isso que o Josias está falando isso te cortando aqui Maxwell mas só para dizer uma coisa aqui duas coisas a primeira que eu coloquei aqui no nosso chat privado o meu e-mail que vocês poderiam replicar aí na transmissão para caso alguém queira o link por meio do drive compartilho sem problema nenhum segunda coisa essa pesquisa ela tem por nome primórdio da doutrina porque ela parte de uma investigação primeiro da materialidade da fonte o jornal ele não é só a fonte ele é objeto de pesquisa na pesquisa impressionante isso quer dizer eu quero entender a fonte como ela foi produzida quais são os aspectos técnicos de materialidade etc e tal mas ao mesmo tempo e no avançar desses anos que a pesquisa também trata de institucionalização silenciosa da igreja do movimento pentecostal sob a égide e o controle dos suecos aquela coisa toda mas ao mesmo tempo a gente vai analisando a palavra poder Maxwell e o Mário Sérgio a palavra poder ela é emblemática na pesquisa e ambígua eu não estou falando aqui de poder do Espírito Santo apenas eu estou falando de poder dos homens e isso é investigado é inquirido tanto é que as brigas internas eu procuro desvelar não só pelo uso dos jornais mas pelo entrecruzamento de outras fontes a pesquisa da Caixa Norel foi imprescindível traduzir o livro tive o cuidado o esmero porque o Gideon Alencar ele traduziu muita coisa nos compartilhou muita coisa mas eu querer ler o livro em sueco é outra coisa né amigo eu quero ler o livro em sueco eu quero aprender o sueco e quero traduzir eu quero fazer a minha interpretação também representação e isso aconteceu na pesquisa então muita gente que usou as fontes da Caixa Norel usou só dessa ótica da sua própria interpretação eu não poderia fazer um apude do que a Caixa Norel fez com as pesquisas já publicadas então isso foi marcante no decorrer para entender as problemáticas as tensões internas aquela coisa toda cartas bilhetes relatórios atos enfim até que nós pegamos por último amigos para enfrentar os 13 números do Som Alegre se eu não estiver enganado são 13 11 números 11 números do Som Alegre que foi publicado no Rio de Janeiro já nesse prenúncio do Sisma ou da separação do Sisma vamos colocar dessa forma e o Mensageiro da Paz que nasce a partir da convenção de 30 até 1933 então a pesquisa ela inicia com uma provocação de contexto regional amazônico fonte jornalística e termina com muito problema ela termina em 1933 com a ida do Gunnar Wingre para a Suécia passar férias quer dizer o recorte da pesquisa encerra com a ida da família sendo derrotada lá na convenção de 30 com todos os sentidos possíveis e a representação do poder e do controle da igreja na personificada na pessoa do Samuel Nistro então ela termina ali com esses achados com essas informações a Frida tem um capítulo especial na pesquisa sob a ótica dos jornais eu não pesquisei a Frida sobre a ótica do que o Gideon Alencar falou do que a Valéria falou do que o Maxwell Fajardo falou não sei se vocês conhecem mas mas sim sobre o que ela publicou nos jornais tem um capítulo chamado A Tria Dinevrálgica de Frida Wingre entre a fé e o poder e esse poder é entre aspas então a tríade trata-se daquele artigo chamado Filhas Profetizandos o pastor e Deus mobilizando suas tropas então a gente eu precisei de 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 instrumentos hermenêuticos para entender a cabeça da Frida que ela estava fazendo uma coisa absolutamente nova na história a interpretação dela foi banida por cem anos entende então meus amigos passados aí a gente brinca né e isso não 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 tem eu não quero ser institucional ou demagogo aqui para dizer esse casal sonha com uma rádio sonha com um seminário teológico e sonha com a ordenação de mulheres as três pautas vencidas na convenção cem anos depois nós temos aqui na região norte onde eles sonharam tudo uma rádio uma faculdade que nasce do seminário teológico e ordenação de mulheres muito bem Mário Sérgio olha eu vou fazer uma pergunta aí é algo que eu observo muito eu acho que já até discuti já conversei com o Marcos sobre esse assunto sobre os jornais eu percebo que os jornais atuais o Mensageiro da Paz que eu mais acompanho ele ele é um tom só né você não vê conflito você só vê harmonia nos jornais Mensageiro da Paz já na década de 70 principalmente 60 e 50 40 a gente vê muita pluralidade de opinião né se discute se pode ou não pode tem instituto bíblico se pode ou não pode várias questões que hoje podem né meu amigo Daniel por acaso nessa sua pesquisa você encontrou essa pluralidade pelo que eu tô vendo acho que você encontrou ou você via você via assim conflitos abertamente formulados debatidos ou você era tudo assim nas entrelinhas vai lá o método de trabalho com jornais só dá certo se você desconfiar da ponte quer dizer a suspeição era uma coisa que estava todo tempo na minha cabeça a ponto de que eu não quer dizer em alguns momentos né isso é curioso a suspeição quer dizer eu perco a fé naquele que tem fé eu perco a fé naquele que diz ter fé porque eu quero investigar quem escreveu quando escreveu porque escreveu porque não escreveu e aí vou te dar um exemplo de lacunas das entrelinhas a serem percebidas a pesquisa naquele momento em que o em que o jornal mensageiro da paz é enviado nós temos ali um personagem que começa a aparecer ô meu Deus agora falhou o nome dele quem está ali ganhando força na Paraíba agora eu esqueci o nome do pastor Cícero pastor Cícero Canuca pronto ele mesmo ele está ele está desde eu estou acompanhando o pastor Cícero no jornal desde 1924 eu estou investigando as o que ele está falando como está falando e quando e a que grupo ele vai tomar a parte como ele vai se desaproximando inclusive ele está na lista daqueles 6, 7 nordestinos que assinam o manifesto contra Frida então a a trajetória de escrita dele é acompanhada até o momento em que quando sai a resolução de Natal ele ele publica um texto no mensageiro da paz é muito assim como é que eu posso dizer emblemático para defender o status quo do qual ele saberia que estava vencendo e no mesmo aí eu me preocupei como que essa notícia da questão de ordenação feminina de outros problemas ali sobre a a entrega da igreja que os brasileiros pleiteavam entre aspas pleiteavam mas não pegaram a igreja é impressionante como eles pleiteavam a administração da igreja mas choraram quando os suecos disseram assume né os suecos não foram embora em 1930 eles continuaram aqui mas e aí curiosamente Mário Sérgio eu quis saber o que o Som Alegre publicou naquele dia porque o Som Alegre ainda sai como o último número em novembro é dezembro de 1930 e o Gunnar Wing escreve o texto dele parece que está olhando o texto do Canuto está fazendo uma repreensão dizendo as coisas de Deus não podem ser tratadas com revanchismo não sei o que não sei o que não sei o que quer dizer por que ele está escrevendo isso eu precisaria olhar na pesquisa que mais precisamente aonde é que acontece isso porque é uma pesquisa que agora eu não saberia achar a página e eu negrito nos jornais eu faço questão de negritar é a única parte inclusive Daniel opa desculpa estou falando muito parece que nós estamos aí está cortando um pouquinho a fala aqui do Daniel oi a gente consegue estabelecer eu estou ouvindo bem voltou aí Daniel Daniel cortou um pouquinho aí a sua fala estou ouvindo bem Max a sua imagem está ficando meio congelada talvez tenha sido o sinal do Max então foi a minha conexão que está falhando eu estou achando que era a de vocês que estava falhando prossiga aí Daniel não eu estou aqui tentando achar o espaço em que eu negritei porque eu faço uma análise de discurso nessas lacunas eu entrecruzo as fontes para saber o que eles estão falando de curioso ali aqui achei olha só eu poderia mostrar para vocês aqui rapidamente acho que dá tempo Francisco Gonzaga gente é quem escreve o texto tá ele fala assim eu vou compartilhar aqui a própria tese rapidamente o Cícero Canuto é outro outro exemplo tá mas eu achei que do Francisco Gonzaga eu queria mostrar para vocês rapidinho onde é que eu compartilho aqui aqui pronto olha só aqui na tese o que acontece na publicação ele está fazendo ele está fazendo uma dá para aparecer aí ok vocês estão me ouvindo opa não perfeito Daniel até me perdoe eu achei que era a conexão de vocês estava falhando na realidade era a minha e estava indo bem aí a fala me perdoe por cortar naquele momento mas já estou reproduzindo aí a sua tela tá então eu queria só dar a referência de qual número é o jornal para dar o exemplo ao que o Mário Sérgio perguntou aqui rapidamente não estou achando aqui mas Daniel vamos aproveitar enquanto você encontra aqui a referência eu só quero registrar aqui algumas participações tudo bem temos aqui enquanto você encontra a Karina Karina Rafaela Salazar está te parabenizando parabéns professor Daniel por sua excelente apresentação e nós queremos registrar aqui também a presença de mais alguns alunos temos aqui o Gelson da turma 2017 nos acompanhando temos aqui também a Elizabeth da turma 2019 nós temos aqui também o Nathanael desejando paz xalom para todos nós temos também a Arquésia da turma 2020 do segundo semestre um abraço aí para todos os alunos da faculdade Refedim que estão nos acompanhando e reforço quem tiver aí comentários como o do Lucas por exemplo o Lucas também está dizendo que está super interessante o assunto ele já está empolgado por pesquisar jornais também e esse é um dos interesses também formar novos pesquisadores então esse parênteses aqui para registrar a presença de todos os irmãos todos que estão aí acompanhando Daniel é contigo então eu vou tentar ser sintético aqui para que a gente possa ter até mais tempo aí para alguém perguntar alguma coisa na página 211 dessa tese eu já estou aqui já há algum tempo fragmentando notícias do jornal porque uma das maneiras que a gente faz para analisar é fragmentar nunca pegar notícia elas eram muito extensivas você pode perceber aí no jornal que ela ela tem várias vezes aqui o cochete com a reticência mas eu faço aqui uma ironia daquilo que o próprio o próprio Mário César acabou de falar Mário César o Petros ele está ele está narrando o que aconteceu em 1930 nas fontes oficiais ou seja no livro dele que foi publicado pela CPAD e a própria matéria da decisão e os brasileiros estão dizendo mais ou menos assim negação de si mesmo desinteresse pessoal e perfeita união aí eu pergunto nesse sentido devemos indagar nessa declaração tão positiva Petros estaria incluindo os pastores brasileiros nessa harmonia a resposta para essa questão parece estar velada pois se tratando da fala e dos registros do grande líder da missão no Brasil a bibliografia oficial tende a construir uma narrativa que apesar dos problemas que ocorreram entre brasileiros e suecos todas as coisas se encerram em plena harmonia e sempre na paz do Senhor será mesmo? o primeiro número do jornal Mensageiro da Paz merece destaque que aí a gente vai trabalhar o que o Francisco Gonzaga que está na lista daquele manifesto contra a Frida ele diz expressamente isso amigos sobre relatório da convenção que lá em Natal foram resolvidos abre aspas com aprovação de todos vocês estão vendo aqui dá para enxergar ó eu selecionei aqui tudo bem aí Maxwell? perfeito perfeito dá para ver aqui olha só o que o Gonzaga diz foram resolvidos com aprovação de todos os problemas que mais de perto nos interessa olha só a expressão que ele usa no jornal e que pelo Espírito Santo nos deverão assegurar um trabalho sadio e próspero isso é para quem lê jornal e no final diz amém e acabou né Mário Sérgio no entanto a mesma o mesmo jornal quer dizer peraí 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 aqui ó na primeira edição do Mensageiro da Paz em dezembro o texto de Francisco Gonzaga foi reproduzido como o Gunnar Wingre como o Gunnar Wingre ele estava à frente do Mensageiro da Paz ele fez um copy desk no texto do Gonzaga meus amigos olha o que ele escreve foram resolvidos com aprovação de todos os pontos mais necessários perceberam a diferença? os problemas que mais nos interessa para os pontos mais necessários você só descobre isso se você cruzar os dois jornais quais são os jornais? o Boa Semente de novembro de 1930 e o Mensageiro da Paz de 1º de dezembro então o que que eu digo aqui na análise? a pergunta que se segue é qual a essencial diferença entre se afirmar que foram resolvidos com aprovação de todos os problemas que mais de perto nos interessam e se afirmar que foram resolvidos com aprovação de todos os problemas os pontos mais necessários? a primeira frase diz respeito ao que realmente interessava aos pastores nordestinos e deve ter sido essa publicação original escrita por Francisco Gonzaga a segunda foi editada é evidente a diferença nas expressões publicadas está na razoabilidade do fato de que alguém aí eu estou conjecturando né o Mário Sérgio ele era o editor principal do Mensageiro da Paz o próprio Gunavingue pode ter editado a segunda publicação então esse número mostra a diferença dessas aparentes harmonias que o discurso oficial tenta fazer na história da instituição era só um detalhe eu não queria me prolongar muito o próprio pessoal que está perguntando aí sobre o link da tese é duas coisas o material que o Daniel está falando os jornais estão disponíveis lá no no portal da Relep Rede Latina Americana de Estudos Pentecostais tem lá o arquivo desses jornais e o link da tese do Daniel eu acabei de colocar aí nos comentários tanto do comentário do YouTube quanto do Facebook então você que tiver interesse de acessar a tese do Daniel só procurar o link lá no comentário do Facebook no link no comentário do YouTube também nós estamos transmitindo aí simultaneamente para as duas plataformas você encontra o link e eu gostaria aqui de lançar uma pergunta que é do do Cleiton o Cleiton Guerreiro também é pesquisador do movimento pentecostal eu estou feliz assim a nossa live está virando também o local de encontro aí dos pesquisadores do pentecostalismo isso é muito bom o doutor Cleiton Cleiton Guerreiro ele pergunta Daniel parabéns parabéns pela pesquisa em algum momento você citou a materialidade dos jornais o que de certo modo poderia sinalizar um caminho de contraste com as análises que se interessam apenas por ideias e crenças você desenvolve o tópico da materialidade na tese como que isso é feito é um obrigado Cleiton Guerreiro é uma é uma é um dos tópicos daquilo que a Tânia na verdade é o primeiro passo da metodologia da pesquisa com os jornais é o exame da fonte a fonte não é só fonte de enfim de representação da história ela mesma é um objeto de investigação então a partir desse momento eu fui atrás de saber detalhes da própria da própria fonte como tamanhos tamanho do jornal quantas páginas por que que essa notícia está lá no final e não na frente né há um privilégio quem trabalha com jornal sabe que a construção da primeira da primeira capa é de ouro né por que que sempre os suecos é quem tem a primazia da publicação da primeira página você só encontra os irmãos brasileiros lá no final e só uma uma tirinha né esse tipo de de coisa pode ser percebida na materialidade tamanho é importância é quem em um determinado momento no próprio mensageiro da paz a gente vai vai começar a ver outros anúncios que não necessariamente são da fé pentecostal aquela relação da década de 30 ali vai gerar uma vai trazer acho que o o Zé Lourenço se eu não me engano trabalha essa questão da década de 30 em diante não é Maxwell sobre o o suposto apoliticismo da Assembleia de Deus em relação com o mundo fora então o jornal é objeto também de investigação e isso é claro que no primeiro capítulo a gente demonstra como isso se procedeu por favor acesse lá pra você fazer suas críticas porque eu tenho certeza que nenhuma pesquisa é acabada está acabada né mas foi foi a minha representação entende até inclusive nos jornais depois o mensageiro da paz que herdou né todo esse pessoal que escrevia né os missionários então a gente percebe questão de de obreiros e igrejas que ficam em evidência ficam muito mais em evidência do que outras igrejas né então sempre pra dar publicidade é muito interessante e eu digo aos internautas que gostam de pesquisar né pegar continuamente a gente vai ver a história da igreja contada e recontada construída e desconstruída através do mensageiro da paz né eu acho muito interessante verificar isso né eu como leigo que sou assim no assunto eu lembro que às vezes eu percebia que havia uma cisão na igreja quando determinado ministério sumia do mensageiro da paz ah não falaram mais desse ministério eu ia mas por que que não falaram eu começava a desconfiar ia perguntar pros pastores amigos meus aquela igreja já não está mais na CGDB era tranquilo ah é verdade acontece muito isso aí as coisas desaparecem sem avisar uma coisa que me intrigou por exemplo pra ver no jornal aquela aquele momento em que a Frida desaparece do corpo editorial sem ninguém avisar o que que tá acontecendo ali no Rio de Janeiro que o jornal só ele só é um sinal assim pulsante né o que que tá acontecendo nesse mesmo momento nas cartas então isso também eu fui eu levei a cabo aquela questão de ver cada editorial cada lugarzinho ali de preenchimento dos editores do porquê eles desapareciam porquê que não era informado você tocou na questão de igrejas a pesquisa também mostra que inadvertidamente uma pessoa era tirada de um lugar pra outro sem nenhum motivo né a pessoa era tirada ali de um campo pro outro e eu faço algumas conjecturas lá né pra explicar isso eu poderia mostrar agora aqui acho que a gente já tá avançando no horário rapidamente aqui a estrutura só pra deixar aí mais uma vez eu não vou adentrar mais nada eu acho que que a gente tá até chegando não sei se a gente já tá na hora já também Maxwell mas de mostrar estou quase aí na conclusão mas ainda há tempo ainda de só mostrar de mais uma palinha pra gente rápida rapidamente tá aparecendo aí não sim sim ok então aqui essa aqui pessoal é o arquivo de defesa que ocorreu lá em 10 de janeiro de 2020 lá na faculdade Zest eu tive como orientador o professor doutor Wilhelm Barros eu me preparo até pra falar o nome dele né o professor Gilo César o professor Neide Bopzin o Gideon e o Manuel do Carmo participaram então é claro que eu faço toda uma apresentação mais detalhada dos resultados e a pesquisa ela ela enfim o primeiro capítulo é o capítulo que eu apresento o campo metodológico é esse primeiro capítulo que quem lê descobre a proficuidade a riqueza o arcabouço que é pesquisar a imprensa e eu tô me referindo nesse primeiro momento só ao Boa Semente eu não tô falando de Som Alegre nem de Mensageiro da Paz só o Boa Semente é aí que a gente trabalha os conceitos e metodologia da pesquisa né aí depois a gente se interessa por falar da da doutrina pentecostal presente no jornal a experiência e o poder da palavra impressa que é acho que alguma coisa eu já falei aqui sobre essa ênfase que os próprios irmãos vão dar na experiência com o jornal representações da fé pentecostal entre igrejas o capítulo 3 trabalha a relação católico-protestante pentecostal por quê? porque como dizia o padre o padre lá de Belém agora eu esqueci o nome dele só lembrei do sobrenome de Beauvoir né ou de Beauvoir como é escrito ele vai dizer que entre os entre os os protestantes os os pentecostais não são suportados nem nem entre os protestantes esses 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 pentecostistas são suportados né quer dizer há uma uma arena ali eu investigo essa esse esse ambiente de de ataque de resposta e de e de um falando do outro gente isso existe na década de 20 proficuamente na década de 30 proficuamente e aí é a parte da pesquisa que eu fui escrevendo capítulo 4 capítulo 5 fui percebendo que ela não ia ter final feliz ela não ia ter aquele aquele não ia ser laudatório sabe aquela coisa assim pronto escrevi uma história da Assembleia de Deus sobre os jornais que terminou bonitinho infelizmente o capítulo 4 capítulo 5 a gente tem as principais crises de questionamento sobre muita coisa gente a institucionalização da Assembleia de Deus a Igreja Filadélfia eu faço uma retrospectiva uma análise comparativa pelos jornais e documentos possíveis do chamado missionário do Gunnar Wink Daniel Berg a convenção de 30 numa linha de tempo analisando alguns episódios que precisam ser estudados e o ponto máximo da pesquisa que ela não estava sendo programada para ser feita esse capítulo a tese terminava em quatro capítulos Gunnar e Frida Wink as relações entre a fé e o poder que foi aquilo que eu mostrei ainda agora que nós pudemos investigar aqui no capítulo cinco a disfunção da mulher na igreja por meio da decisão de Natal analisamos a disfunção de Frida Wink nos jornais sua relação entre a fé e o poder que é quando a gente trabalha os textos dela as hermenêuticas que ela possuía sobre determinados assuntos e também investigamos a função de Samuel Nistro missionário suéco e pastora brasileiro contra o casal Wink a gente entende que a tese ela vai fortalecer o argumento de que a pesquisa eu falo aqui que reconstruir o conjunto de representações sobre doutrina pentecostal por meio dos jornais não foi produzida desinteressadamente mas é incidida com a política eclesiástica e com o poder dela emanado principalmente por meio do exercício da fé e prática dos seus membros então a conclusão foi essa gente a gente agradece a oportunidade pode tirar Maxwell vou estar falando um pouquinho sobre a pesquisa a gente se empolga muito para falar da pesquisa essa é verdade muito bem olha Daniel eu quero aqui agradecer eu quero antes passar aqui a palavra ao Mário Sérgio também para fazer aí as últimas colocações aí para a nossa live e depois a gente volta aí para o Daniel também para as considerações finais nós gostaríamos de continuar ainda muita coisa interessante falamos aí para você que está nos acompanhando vale a pena você conhecer o trabalho do Daniel repito o link está aí nos comentários baixe aí leia e depois pode até entrar em contato aí com o Daniel nós vamos colocar depois o e-mail para quem quiser trocar ideia e aprofundar aí o diálogo o Daniel está à disposição quer dizer eu estou falando em seu nome né Daniel Daniel está aí à disposição para todos que se disponibilizarem aí e continuarem essa reflexão então eu quero passar agora para o Mário Sérgio para fazer também as últimas considerações depois a gente volta para o Daniel olha só me resta falar e agradecer a Deus por esses momentos de aprendizado parabenizar o Daniel como já disse quando teve a live com o Lucas Medrado ele falou bastante também disse assim né o orador romano dizia domina o assunto e as palavras lhe virão então quando a pessoa tem isso o assunto dominado flui né flui você pode falar horas e horas mas é um tema que eu gosto imprensa mídia assembleiana eu fico muito feliz em ver essa exposição também eu li que você pesquisou muito na biblioteca digital da biblioteca nacional né a biblioteca né então e também vou dar uma uma sugestão para os nossos internautas lá no Relep nós temos os arquivos mensageiro da paz Boa Sementes revistas Searas que são importantes fontes de pesquisa mas Daniel está de parabéns mesmo gostei muito amei a tua exposição é aquele tipo de palestra de exposição de aula que dá sede sede de conhecimento tá eu fico muito honrado feliz até ter colaborado na tua pesquisa de alguma forma né nem lembrava mais que eu tinha passado para ti se fosse uma dívida eu tinha lembrado né mas como eu passei a está de parabéns viu Deus te abençoe muito e que em cima dessa sua tese eu espero que nossos internautas sejam desafiados a superá-la né ir mais além né porque toda tese ela não é um produto acabado em si mesmo parabéns e eu agradeço aos internautas Maxwell pela paciência também estava ótimo e desejo a todos um feliz Natal um feliz ano novo na benção do senhor valeu é contigo agora então gente muito obrigado eu sou como falei no início grato pela oportunidade temos aqui é colar em alguns eventos aqui internos falado dessa pesquisa é importante lembrar meus amigos que essa pesquisa ela faz parte é o doutorado que nós realizamos ali na faculdade das faculdades estes é que faz parte de um dinter um doutorado interinstitucional uma parceria da faculdade boas novas com as faculdades estes que se mostrou muito rica muito profícua nós temos aí isso é importante finalizar falando é uma sequência de mais de dez doutores é no total quase quinze doutores que a faculdade boas novas vai alcançar nos próximos meses teve essa que alguns de nós defendeu antes da parada toda da pandemia no início do ano mandar um abraço especial para a professora Maria José que deve estar nos assistindo que é a nossa diretora geral aqui eu tenho uma pessoa aqui que mexeu comigo perguntando se aqui atrás é a bandeira dos Estados Unidos tá queria dizer que é a bandeira do Amazonas aqui ó a nossa bandeira do Amazonas a bandeira da faculdade a bandeira do Brasil mas é a bandeira do Amazonas tá respondida aí a ironia que Deus abençoe a todos mandar um abraço especial para todos os amigos e irmãos da Relep saudade vamos ver se a gente se encontra em breve porque agora tudo é virtual né pedir a Deus para que a gente possa se encontrar e ter aquele calor humano mais presente e o abraço né que a gente sente vontade de dar uns nos outros um grande abraço Deus abençoe bom eu que agradeço o Daniel o Daniel é uma simpatia de pessoa né um pesquisador competente e assim é sempre disponível e é muito bom sempre conversar sempre ouvir aí o Daniel parabenizo mais uma vez o Daniel aí pela exposição incentivo todos para que leiam aí o trabalho do Daniel e também incentivo a quem está assistindo a nossa live que tenha esse interesse em ir também para o campo da história né o caso do Daniel o Daniel ele foi da teologia para a história né tem a dupla formação aí também né e se tiver alguém que tenha esse interesse também de trilhar esse caminho fica aí o incentivo há muita coisa ainda para ser pesquisada sobre as Assembleias de Deus no Brasil sobre o pentecostalismo de uma forma geral e as fontes como o próprio Daniel o Daniel falou o Mensageiro da Paz o Boa Semente eu também utilizei principalmente o Mensageiro da Paz na minha pesquisa e assim tem muita coisa ainda para ser explorada muita coisa então quanto mais gente estiver disponível a ir atrás dessas fontes explorar 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 vocês entenderam está aí a disposição olha tem muita luta tem muita luta para ser travada ainda né muita luta onde a luta se travar e nos arquivos é um dos lugares onde a luta se trava né muito bem mas muito obrigado aí Daniel Deus abençoe esqueci de falar mas o Daniel também é pastor né da Assembleia de Deus está também envolvido aí no trabalho ministerial agradeço mais uma vez o Mário Sérgio companheiro aí de todos os meses aqui na nossa live essa nossa última live do ano agradeço aí a companheirismo agradeço o Daniel agradeço a Faculdade Refidim por ter nos permitido aí durante esse ano estarmos com essas lives mensais da história da igreja o pastor Clayton a toda a diretoria aí da da Faculdade Refidim uma alegria uma satisfação poder estar contribuindo também para a faculdade agradecer a todos que estivermos acompanhando os nossos alunos aos nossos todos os internautas que Deus possa abençoar a todos vocês que tenham aí um excelente ano novo apesar das circunstâncias todas que nós estamos não é o final de ano que nós gostaríamos né mas para quem crê em Deus a gente sabe que em qualquer circunstância a gente tem a alegria do Senhor nas nossas vidas Deus abençoe a todos muito obrigado e nos encontramos aí nas próximas lives que Deus abençoe a todos só ano que vem agora só ano que vem até 2021 eu acabei esquecendo grande amigo professor pastor Clayton grande abraço amém Deus abençoe a todos um forte abraço tchau 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 tchau